Música Estamos aqui com a professora Eliane de Cinema, uma das pessoas fundamentais para a reabertura das salas. Ela vai nos dizer qual a importância da reabertura da sala Belas Artes para a cidade de São Paulo. Boa noite professora Eliana. Boa noite. Por favor, conte pra gente qual a importância da reabertura de uma sala de peso como Belas Artes para a cidade de São Paulo. É um equipamento cultural inestimável, de muito valor, porque ele é considerado lugar do cinema de arte em São Paulo. Ele mantém uma programação diferenciada, filmes de qualidade, como o Noitão, como o Cine Clube. E agora, na contrapartida, com a reabertura, vai ficar melhor ainda, porque a gente vai ter a questão ligada à atividade cultural para as escolas públicas no período da manhã. E a importância é muito, assim, fantástico para a cidade, porque ele é uma célula muito viva, né, embora fechado, ele continuou vivo no cidadão. E por isso que a retomada é tão importante, que ele seja, assim, um ponto focal para que outros equipamentos culturais que tem aqui na Consolação, os teatros, até o próprio comércio, seja revitalizado, que as ruas possam ter sustentabilidade, que a economia criativa possa realmente estar presente em todos os locais. E na questão da segurança, da circulação, isso vai ajudar bastante. Ele é uma ponta de lança, né? O Belas Artes, ele surgiu como Cine Hits em 1943. Em 1958, ele se tornou Cine Trianon, e depois, só em 67, ele adotou o nome Belas Artes, que é conhecido até hoje. Me parece, pela movimentação que teve, pelo movimento na internet, a movimentação das pessoas se unindo, lutando pela abertura do Belas Artes, me parece que ele também adotou a luta pelo cinema de rua, que está acabando na cidade de São Paulo. Um dos últimos bastiões do cinema de rua é o Belas Artes, sempre foi. Acho que por isso a população até se uniu e lutou. Existe uma ideia, um intuito do grupo que lutou pelo Belas Artes, de lutar para se manter, porque, assim, muitas igrejas, muitos templos compram os cinemas, mas, além disso, muitos cinemas se mantêm fechados, como o Cine Paulistano, aqui na Brigadeiro, que ele está fechado. Ele está com todo o equipamento, mas fechado, porque ele não tem como se manter aberto. O que existe de planejamento, de ideia, para manter a alma do cinema de rua aberta, continuando existindo em São Paulo? É, uma das nossas reivindicações é que a gente forme um conselho dentro do Cine Belas Artes, justamente com essa representatividade da sociedade civil, e aí entrariam a parte cinematográfica, representantes que são especialistas, antropólogos, arquitetos, o próprio movimento, e isso a gente gostaria de que fosse expandido como modelo para outros cinemas. Por exemplo, os cinemas do centro, eles poderiam usar um modelo muito parecido para que eles pudessem ser revitalizados, porque eles foram desapropriados, mas eles não estão ocupados. E com a questão do SP Cine, que é a agência de fomento, a gente acredita que está em total sinergia para que haja fomento, para que haja a distribuição e a exibição, inclusive para proteger o cinema nacional. A gente acredita que o número de telas possa aumentar. E é interessante você citar, porque o Lumière, ele fechou em plena movimentação de junho, lá na Joaquim Floriano, em decorrência justamente da pressão imobiliária, né, da especulação. Então é uma maneira, a gente entende, de sobreviver e não ficar refém de troca na gestão política, por exemplo. Se a gente firmar bem uma política pública, municipal, a gente consegue resgatar outros cinemas e gerar sustentabilidade para a cidade como um todo. É bom ver a conscientização do povo, que a cultura é a alma do povo e o povo é responsável por isso. O povo brasileiro tem que aprender que ele tem que tomar em suas mãos esse tipo de cruzada, porque daí os governantes, os representantes vão acordar. E o Belas Artes ser ressuscitado é uma expressão pura da manifestação popular. Porque não foi político, não foi uma empresa, foi o povo. Isso é muito bom e eu fico muito feliz de ver que o cinema consegue mexer na alma da pessoa dessa maneira. Com certeza, quem está aqui, quem lutou, é quem ia no Belas Artes. Então eu fico muito contente. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. O .com continua por aqui. Fique ligado. Fique ligado.